Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim, estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Fiat Argo 2022 que fica mais econômico, mas acaba perdendo potência e torque. Então, para quem buscava no Argo mais economia, está tudo perfeito, mas quem gosta de uma potência talvez fique um pouquinho decepcionado e a gente vai falar de números aqui para vocês, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Temos vídeo todos os dias em relação a carro e moto aqui para vocês, tá? Então, estou pegando a notícia da Motor1.com, link na descrição do vídeo, né? Vamos embora! Motores 1.0 e 1.3 foram reajustados para atender novas normas aí do Proconv L7. Vamos embora! Silenciosamente, a Stellan desatualizou a ficha técnica do Fiat Argo. Como era esperado, o hatchback seguiu o pulso e recebeu mudanças no motor 1.3 aspirado, tendo potência reduzida para 107 cv, a fim de reduzir as emissões e atender ao Proconv L7. A surpresa é que o 1.0 aspirado também foi modificado, agora com 75 cv de potência com etanol. A boa notícia é que as duas versões ficaram levemente mais econômicas. Segundo a ficha técnica, divulgada aí pela Stellan, o Fiat Argo 1.0 teve a potência reduzida de 77 cv a 6.250 rpm para 75 cv a 6.000 rpm. É menos cv, porém veio um pouco mais cedo, né? Então, se é para perder 2 cv, pelo menos o rpm está vindo um pouquinho antes, né? Isso tudo quando usado etanol, tá? Com gasolina, foi de 72 cv para 71. Já o torque caiu de 10,9 kg a 3.250 rpm para 10,7 kg com etanol e de 10,4 para 10 kg ao usar gasolina. Ou seja, perdeu até 2 cv e 0,4 kg de torque, dependendo do combustível utilizado, beleza? Ao mesmo... ao menos, né? Pelo menos, né? O rendimento energético foi melhorado. A fabricante agora declara que esta versão do hatch, no caso, faz 9,6, eu estou falando da 1.3, tá? 1.0, perdão. Ela faz 9,3 km com litro na cidade e 10,6 km com litro na cidade, ou na estrada, com etanol, né? Então, faz quase 10 com etanol, é um número muito bom. Subindo aí para 13,6 km com litro e 15,1 km com litro aí com gasolina. Foi um ganho de até 0,2 km com litro. Para quem vai rodar bastante, vai acabar sentindo isso, sim, no bolso, né? Uma melhora aí no bolso. No caso do motor 1.3 Firefly, o Argo seguiu as modificações que já vimos aí no Pulse, né? Agora gera 98 cv e 13,2 kg de torque com gasolina, ou 107 e 13,7 kg de torque com etanol. Antes aí, o 101 a 109, né? Que estão atualmente 98 cv com gasolina, antes era 101, e agora está com 107 cv, antes era 109. Ambos perdeu aí 2 cavalinhos, né? No caso da gasolina, perdeu 3. E também acabou perdendo no torque, né? Porque antes era 13,7 e 14,2, tá? A potência ainda chega ao máximo em 6.250 rpm, porém o torque atinge seu valor total em 4.200 com gasolina e 4.000 rpm com etanol. Era de 3.500 nos dois casos, então nesse caso do motor 1.3 o rpm subiu, né? Então a gente vai sentir o carro realmente mais lento por causa disso. Há diferenças dos números, né? De 2 cavalos e de 0,5 kg de torque. O novo ajuste do motor também reduziu o consumo de combustível em pequenos valores. Na versão Drive 1.3, o Argo agora faz 9,1 km com litro no círculo urbano e 10,5 km com litro no rodoviário com etanol no tanque, tá? Ao trocar o combustível por gasolina, esta média sobe para 13,1 km com litro e 15 km com litro, respectivamente. Até o momento, somente o Fiat Argo teve essas alterações já confirmadas para a linha. Tanto o sedã e cronos quanto a picape strada também terão o 1.3 reajustado para entregar 107 cv, algo que a própria fabricante já confirmou, tá? Porém, os números finais de desempenho ainda não foram divulgados. E atualmente, o Argo é o único carro da empresa a usar o 1.0 Firefly aspirado. Mas há rumores sobre o Cronos receber uma versão com este motor. E aí, né, para substituir o finado Grand Siena, né? Para ficar uma versão mais simples, mais barata, justamente para... Não sei se fica com o mesmo valor, mas pelo menos tentar se aproximar do Grand Siena, né? O carro que era bem mais barato do que o Cronos. Mas, enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa aquele like e se inscreva no canal, tá? É muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 18 mil inscritos. Falta menos de 50, então acredito aí que até o final da semana a gente consegue chegar nessa marca, beleza? Valeu, galera. Falou e até mais. Valeu! Tchau, tchau.